Esse é o livro, meu melhor cara que era do mundo Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode Eu 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 fode, eu fode Eu fode, eu fode Eu fode, eu fode E o seu dinheiro, é o melhor cara que era no mundo Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode Eu 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 fode, ela fode, ela fode A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL